Me lembra, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três, bênçãos que não têm fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar